Eu me chamo Suzana Grillo, eu trabalho na Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena instalada na Diretoria de Políticas para a Educação do Campo Indígena e para as Relações Étnico-Raciais que pertence à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que participam do curso de Gestão Étnico-Territorializada da Educação Escolar Indígena e garanto vocês que nós vamos ter inúmeras questões muito relevantes e instigantes a tratar no contexto deste curso. Então, nós temos novidades, como todos estão vendo pelo título do curso, nós temos novidade, o que seria uma gestão étnico-territorializada da Educação Escolar Indígena. Então, vamos ver isso ao longo dessa nossa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de discutir com vocês, de apresentar com vocês quais são os fundamentos gerais deste curso. Em primeiro lugar, é se considerar a educação como um direito. A educação é um direito dos povos indígenas e de outros grupos sociais nesse país, o que é uma conquista ao longo do processo de democratização deste país. Então, a educação como direito, no caso aqui, nós estamos falando do reconhecimento de especificidades implicadas na diversidade sociocultural. O artigo 231 da Constituição Federal reconhece os povos indígenas, sua organização social, seus territórios, línguas, conhecimentos. E esse reconhecimento da diversidade sociocultural tem implicações, tem implicações nas políticas públicas. Então, nós vamos tratar o rebatimento desses direitos na gestão. Nós ficamos bastante tempo na educação escolar indígena tratando de princípios, de conceitos e concepções. Vamos continuar com isso, mas agora vamos enfocar a gestão, como a gestão pode ser direcionada e efetivar esses direitos. Então, além do direito, a garantia, do direito e de garantia as especificidades implicadas no reconhecimento da diversidade sociocultural, temos também a garantia da igualdade de oportunidades de acesso, permanência e sucesso no percurso escolar. Hoje, nós discutimos muito nas políticas públicas da educação as desigualdades, as desigualdades de acesso e de permanência. E aonde se encontram essas desigualdades no Brasil? Elas se encontram basicamente no campo. Nós estamos falando aqui de direitos e garantia de igualdade, de oportunidades de acesso, permanência e sucesso no percurso escolar. Seja na educação básica, seja no ensino superior. Hoje, para os povos indígenas, se discute igualdade de oportunidades de acesso, permanência e sucesso, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, esses são os fundamentos conceituais, legais da educação como direito. Como é que você articula reconhecimento da diversidade sociocultural e garantia de igualdade no acesso. Essas duas questões, elas estão bastante implicadas quando tratamos, então, de uma gestão etno-territoralizada. Então, a gestão, um outro fundamento geral do nosso curso, essa gestão está organizada pelos princípios da territorialidade. Isso é um princípio bastante novo na gestão da educação escolar indígena. Ela está organizada como direito a uma educação própria, no tratamento das escolas indígenas como unidades autônomas. Estão baseadas nas relações comunitárias, na diversidade linguística e no diálogo entre sistemas epistemológicos diferentes. Como vocês podem ver, nós estamos tratando de alguns termos que já vêm sendo consolidados para o tratamento da educação escolar indígena, mas eles vêm sendo refinados, eles vêm sendo aprofundados. Ao se reconhecer a organização dos povos indígenas, nós temos que reconhecer a sua territorialidade, ou melhor, as suas territorialidades. Quando falamos no direito a uma educação própria, estamos nos remitendo àqueles princípios mais usados no caminho da construção da educação escolar indígena, da especificidade e da diferenciação. Então, esses dois princípios se fundem num princípio geral, no direito a uma educação própria, própria a cada realidade sociocultural de cada povo indígena. As escolas indígenas como unidades autônomas, perante as demais escolas do sistema brasileiro, do sistema nacional de ensino. Por quê? Porque são escolas que estão, que têm princípios de gestão, de organização, de gestão específicos à sua qualidade de serem escolas interculturais. Quando falamos do diálogo entre sistemas epistemológicos diferentes, nós estamos aqui aprofundando o conceito de interculturalidade. É um conceito com que nós já debatemos e que conhecemos algumas referências, mas nós estamos aprofundando para o reconhecimento de que se trata de sistemas epistemológicos diferentes que, na escola e nas relações interétnicas, se articulam, se discutem e se confrontam. Então, um princípio básico, um conceito, uma diretriz básica na gestão etnoterritorializada da educação escolar indígena é o título aqui dessa nossa lâmina, que fala, então, as diferenças socioculturais como valor e base do direito à igualdade. Então, isso é uma diretriz muito importante. Nós temos diferenças socioculturais que têm um valor social muito importante para os povos indígenas e para a sociedade brasileira como um todo e elas são a base do direito à igualdade. Então, a igualdade de acesso, permanência e sucesso no percurso escolar vai se dar a partir do reconhecimento das diferenças socioculturais. Isso lança uma série de desafios para a gestão. Vamos conversar aqui sobre alguns, mas essa lista aqui não esgota todos. Então, quais são os desafios que se colocam para a gestão? A gestão da educação escolar indígena, ela vai trazer ou vai ter que buscar inovações nas práticas gerenciais, nas normas e nos procedimentos administrativos. Vários princípios da educação escolar indígena não estão abrigados em normas e procedimentos administrativos atualmente em vigência nos sistemas estaduais, municipais e mesmo no Ministério da Educação. Então, efetivar uma gestão etnoterritorializada implica em promover inovações. Inovações nas práticas gerenciais e muitas vezes inovações em normas administrativas e burocráticas, que hoje são tidas muitas vezes como naturais. O sistema, uma coisa que nós escutamos muito, o sistema não admite tal coisa. Ele não admitia tal coisa porque ele não foi desenhado para a diversidade. A partir do momento que nós temos o desafio de fazer uma gestão baseada no princípio do reconhecimento das diferenças socioculturais, nós temos que inventar, nós temos que criar novas normas e procedimentos administrativos. Isso é um desafio bastante grande. Outro passo importante, nós temos mecanismos de superação de descontinuidades administrativas. Isso acontece em todas as esferas de governo, mas são descontinuidades em que nós já vivemos isso em várias situações, em que houve algum avanço, houve avanços significativos na educação escolar indígena e esses avanços retrocedem diante de uma mudança administrativa. Então, nós temos que pensar mecanismos em que essas mudanças administrativas, elas não encorram em descontinuar programas e criar novos programas que não tenham sido discutidos com os povos indígenas. Uma outra coisa que está implicada nisso é o debate entre políticas universalizantes e direitos indígenas e especificidades pedagógicas. Então, nós temos políticas universalizantes, que são também políticas de garantia de direitos, mas algumas dessas políticas, por não estarem fundamentadas nas especificidades dos povos indígenas, elas não atendem ou não vão ter repercussão, não vão atender ao que esperam os povos indígenas. Então, nós temos que estar sempre atentos ao diálogo, a uma crítica construtiva com relação à proposta de políticas universalizantes e os direitos indígenas e as especificidades pedagógicas implicadas nisso. Com isso, nós temos que romper com estratégias de adequação e adaptação de programas e ações. Então, nós temos ainda uma prevalência na nossa gestão de, diante de um programa, diante de uma política, estarmos fazendo adequações, adaptações para que essas políticas cheguem aos povos indígenas. Então, nós temos que romper com isso e analisar aquela política do ponto de vista das especificidades pedagógicas da educação escolar indígena. Estão de acordo? Não estão de acordo? Como é que nós temos que produzir convergência dessa política de acordo com os interesses dos povos indígenas? Bom, é muito importante para uma gestão etnoterritorializada é manter um diálogo institucionalizado na gestão com os representantes indígenas e fazer uma contínua avaliação desses programas. É assim que nós avançamos. Quando estamos lidando com a diversidade sociocultural, nós conhecemos os programas, conhecemos o funcionamento das políticas públicas, mas não conhecemos as perspectivas culturais, linguísticas, políticas dos povos indígenas. Então, para ajustarmos e fazermos uma política eficiente, eficaz, que atenda os anseios dos povos indígenas, é necessário um diálogo institucionalizado e constante com os representantes indígenas, até porque o Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que reza que qualquer programa deve ser discutido, deve ser consultado, as comunidades indígenas têm direito à consulta com relação àquelas iniciativas. Então, o diálogo tem que ser institucionalizado, tanto para a gestão, tanto para a avaliação do resultado desses programas. Uma tensão especial também nós devemos ter é com relação a uma certa homogeneização das diferenças. Então, nós reconhecemos que há multiculturalidade, que há plurietnicidade, que há multilinguismo, mas, em uma determinada hora, caímos numa homogeneização das diferenças. Todos os povos indígenas são iguais, eu quero me referir exatamente a esse preconceito. Os povos indígenas são iguais e têm as mesmas perspectivas socioculturais, então os programas podem ser compartilhados com todos. Então, nós estamos num momento de muita atenção à diversidade, mas devemos ter cuidado com a homogeneização das diferenças. Então, nós temos um Estado em que nós temos, imaginando aqui, um Estado em que nós temos dois povos indígenas, nós temos que ter em mente que teremos políticas de educação escolar indígena para um povo e para outro povo. Dificilmente teremos uma unidade aí nos programas, dada a especificidade de cada povo indígena. Uma questão que é muito importante e que não recebe ainda um tratamento adequado é a questão da diversidade linguística. Como nós fazemos parte de um país que ainda se entende, se compreende como monolíngue, a questão das línguas indígenas exige ainda um tratamento mais qualificado e mais atento. Então, a questão das línguas indígenas, até porque grande parte delas está com sério risco de extinção, deve merecer da nossa parte um tratamento mais qualificado, mais atento. E também com relação aos sistemas de avaliação. Hoje, os sistemas de ensino têm diferentes sistemas de avaliação, sejam os originários da esfera da União, do INEP, sejam os sistemas próprios. Nós temos que estudar se esses sistemas de avaliação estão de acordo com a educação escolar indígena que estamos desenvolvendo, com o direito a uma educação própria. Isso é um grande desafio que temos pela frente. Bom, todos esses direitos que nós discutimos até aqui, eles estão em toda essa base legal. Nós temos uma grande base legal para a educação escolar indígena que se constitui nos direitos educacionais dos povos indígenas. Então, nós temos, desde a Constituição Federal de 1988, diversos textos legais que foram sendo produzidos para regulamentar esse direito. E eu gostaria de citar as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, que consiste em o parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica nº 13, na resolução nº 5, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica de 2012. E, por último, o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de junho deste ano, de 2014. Então, toda essa base legal deve ser bem conhecida para que tenhamos, então, uma gestão fundamentada na garantia de direitos e no reconhecimento das especificidades socioculturais. Toda essa legislação, então, ela define direitos culturais, políticos, linguísticos e educacionais dos povos indígenas. Que direitos são esses, né? O direito a uma educação intercultural, bilíngue, multilíngue, específica a cada realidade sociocultural, diferenciada e comunitária, com forte diálogo com a comunidade. O direito a uma educação escolar que valorize e afirme as identidades étnicas e proporcione também acesso a conhecimentos importantes para a cidadania e para relações interétnicas desiguais. Direito de consulta, participação e decisão sobre a organização e funcionamento da escola junto aos sistemas de ensino. E o direito ao reconhecimento de suas instituições educativas. Isso é muito importante e nós vamos encontrar esse tema tanto na nossa legislação educacional, na LBB, no novo plano nacional de educação, nas diretrizes, como encontramos também na Convenção 69 da OIT. O reconhecimento das instituições educativas dos povos indígenas citada na Constituição Federal, nos processos próprios de aprendizagem, nas pedagogias indígenas. Nós temos uma foto de crianças guarani numa escola. Bom, então, concluindo essa parte, a educação escolar indígena, as relações entre educação escolar indígena e diversidade sociocultural, implica na construção de especificidades pedagógicas e administrativas. No começo do percurso da trajetória da educação escolar indígena, era mais comum nós discutirmos as especificidades pedagógicas. Hoje, nós sabemos que para efetivação do direito a uma educação própria, existem especificidades administrativas também. Então, o reconhecimento da diversidade sociocultural, ela tem rebatimentos, ela tem implicações na proposta pedagógica e curricular associada aos projetos societários de cada povo indígena, aos seus projetos de sustentabilidade sociocultural e ambiental, num calendário letivo, de acordo com as atividades econômicas, rituais de cada comunidade, na formação de professores em programas específicos, na participação de sábios, de especialistas indígenas, tanto na formação de professores quanto no próprio funcionamento, no próprio desenvolvimento curricular das escolas indígenas, o que é muito bem tratado nas últimas diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena. Em práticas pedagógicas referenciadas nos processos próprios de aprendizagem, nas pedagogias indígenas, na valorização das línguas indígenas e temos também especificidades na gestão da alimentação escolar, de acordo com os padrões alimentares das comunidades, nos sistemas de avaliação da aprendizagem diferenciados, na participação e na consulta às comunidades. Então, o que nós queremos mostrar aqui é que o reconhecimento da diversidade, ela traz todo um conjunto de implicações, tanto nas questões pedagógicas, curriculares, quanto também nas questões administrativas. Então, a gestão da alimentação escolar, a gestão do transporte escolar também tem que estar atenta às especificidades das comunidades indígenas. Então, nós estamos ampliando esse conceito de especificidades para também chegar na gestão. Nós também temos que gerenciar programas, ações, programas de desenvolvimento da educação, com atenção às especificidades dos povos indígenas. E alguns programas desses já incorporaram nos seus princípios essa especificidade. Bom, então, quais são as bases para a gestão etno-territorializada? A base para o tratamento dessa questão, que é a base do curso nosso, do curso de vocês, são os territórios etno-educacionais criados pelo decreto 6.861 de 2009 e validados durante a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. Durante a conferência, os delegados e delegadas indígenas ratificaram a implementação dos territórios etno-educacionais. Os territórios etno-educacionais estão fundamentados em três eixos principais. Reconhecimento da territorialidade dos povos indígenas é um conceito muito importante, é uma diretriz muito importante, porque o território, os territórios dos povos indígenas, não coincidem, nem sempre coincidem com as nossas divisões político-administrativas entre estados e entre municípios. Então, até então, nós tínhamos políticas fragmentadas, gestões fragmentadas, exatamente por um partido reconhecimento da territorialidade dos povos indígenas. O outro eixo importante é ampliar e fortalecer a participação dos representantes indígenas na definição e na avaliação das políticas educacionais. Esse grupo, esse espaço de interlocução, se dá no âmbito das comissões gestoras e as comissões gestoras implementam, então, um maior diálogo, institucionalizam um diálogo dos representantes indígenas com os gestores, sejam gestores no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito da União. E, por último, um eixo muito importante da política dos territórios étno-educacionais é uma nova dinâmica do regime de colaboração. O regime de colaboração é o regime que rege as relações entre os entes federados, entre a União, os estados e os municípios. Os territórios étno-educacionais, eles criam uma gestão compartilhada entre os entes federados e outras instituições e compromisso em torno de um plano de ação do território étno-educacional. Vocês terão, ao longo do curso, maiores detalhes sobre a política dos territórios étno-educacionais, mas, agora, neste momento, é importante nós reconhecermos esses três eixos e, principalmente, este último aqui. A gestão etno-territorializada, ela implica numa dinâmica nova para o regime de colaboração, em que os entes federados têm um compromisso com o plano de ação de cada território étno-educacional. Então, com isso, nós respeitamos a territorialidade dos povos indígenas. É um plano de ação de um território que pode envolver vários municípios, vários estados, várias instituições, todas comprometidas e articuladas com um plano de ação para a melhoria dos indicadores da educação básica naquele território. Então, nós temos, hoje, 25 territórios criados e pactuados. Existe todo um procedimento com relação à criação dos territórios. Vocês verão isso com detalhes num outro momento. Mas os territórios seguem os procedimentos de consulta, até chegarem à pactuação, que é exatamente a distribuição de responsabilidades para cada um dos entes federados e outras instituições que compõem cada território étno-educacional. E essa composição é bastante diferenciada de território para território. Nós temos 25 territórios já criados e pactuados, outros em fase de pactuação e outros ainda em consulta. Bom, essa é uma introdução geral que nós gostaríamos de dar para trazer quais são os fundamentos, as bases, para uma gestão étnoterritorializada. Então, nós temos conceitos, diretrizes e que devem ser levados em conta numa gestão. E, para começar exatamente, nós vamos trabalhar, então, aqui nessa nossa conversa, sempre esses dois momentos. Os princípios, os conceitos e as concepções e como isso deve refletir na gestão. Como a gestão deve se dinamizar para efetivar o que está garantido nas diretrizes, no PNE, nas diferentes legislações e dar efetividade aos direitos a uma educação própria, aos direitos a uma educação territorializada para os povos indígenas. Então, nós vamos começar agora a tratar exatamente do que implica com relação à gestão. Então, a primeira coisa importante aos gestores e gestoras que trabalham na educação escolar indígena é conhecer o senso, o papel do senso escolar realizado pelo INEP todos os anos. O senso escolar, ele constitui uma base de dados, uma base de diferentes dados que vão orientar o financiamento público da educação, o acesso aos programas de desenvolvimento da educação, a vários programas, sejam os programas de desenvolvimento da educação para o FNDES, sejam outros programas, mas toda a base de dados que vai orientar o financiamento público da educação passa pelo senso escolar realizado todos os anos. E também para a formulação de políticas. Então, é uma base de dados importantíssima. Então, qual é a relação da gestão com isso? É fazer com que os dados que são inseridos no senso sejam os mais precisos possíveis, porque deles depende o acesso ao financiamento da educação pública. Nos formulários que vocês recebem para fazer o senso, existem dois campos que identificam as escolas indígenas, permitem com que nós possamos destacar as escolas indígenas do senso geral. São os campos da localização diferenciada e da educação indígena. Aquela escola oferece educação escolar indígena. Muitas escolas já fazem, já respondem ao senso escolar, mas as nossas escolas, pelas dificuldades de acesso à internet, ainda não têm esse procedimento. Então, o senso é feito pelas secretarias municipais, quando a escola indígena está na sua rede, ou pelas secretarias estaduais. E nós temos identificado muitas oscilações com relação ao cadastramento das escolas indígenas. Então, nós temos, por exemplo, cadastramento incorreto de escolas indígenas, cadastramento de escolas não indígenas, como escolas indígenas. Estamos supondo que isso se dá pela interpretação de que, como aquelas escolas recebem alguns estudantes indígenas, ela passa a ser uma escola indígena. Ou então, se a escola oferece práticas pedagógicas ligadas à implementação da Lei nº 11.645, ela oferece educação indígena. Então, são concepções equivocadas e escolas indígenas estão bem definidas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena. Então, nós temos o caso de escolas não indígenas cadastradas como indígena, e nós temos escolas indígenas que não são cadastradas como indígena. Nós temos vários casos de escolas cadastradas nos censos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Ela desaparece e volta em 2008. O que isso mostra? Essa escola está no censo geral, mas não está no censo das escolas indígenas, porque houve uma desatenção em marcar os dois campos que identificam a educação escolar indígena. O cadastramento incorreto dessas escolas não vai permitir que elas tenham acesso, por exemplo, aos financiamentos diferenciados no Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo. A escola indígena, o estudante indígena, o valor da alimentação escolar é o dobro do valor praticado na escola não indígena. Se a escola não é cadastrada como indígena, ela não vai receber esse valor diferenciado. O Fundeb define 17 coeficientes de ponderação, de valores para cada categoria dessas. Se a escola não foi cadastrada como indígena, ela não vai receber o coeficiente específico para o financiamento de estudantes indígenas e quilombolas. Então, nós estamos vivenciando um permanente problema com o cadastramento dessas escolas. E uma coisa deve ser dita. A Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena não corrige esses censos e o INEP não corrige os censos. O INEP publica os censos. Então, há uma fase em que são disponibilizados censos preliminares, é o censo preliminar. Nesse censo preliminar pode ser feita a correção desses equívocos no cadastramento. Os cadastramentos podem ser corrigidos para que, na publicação do censo definitivo, o correto cenário da educação das escolas indígenas apareça. Então, a gestão, o que compete a gestão? Está acompanhando e com uma constante vigilância no percurso anual do censo escolar junto às coordenações estaduais do censo escolar. Toda a Secretaria Estadual de Educação tem uma coordenação estadual do censo da educação básica em constante diálogo com o INEP. Então, é necessário que haja uma articulação entre essa coordenação estadual do censo e as coordenações estaduais de educação escolar indígena para que tenhamos um censo mais aproximado da realidade das escolas indígenas e não tenhamos perda de recursos diferenciados. O censo escolar, ele mantém, é fundamental o censo escolar do INEP para uma gestão qualificada. Por quê? Porque manter um banco de dados correto e atualizado do censo é um subsídio muito importante para o planejamento e diagnóstico. é a partir do censo que nós sabemos qual é a formação do professor, quantos professores temos como ensino fundamental completo ou incompleto, quantos professores temos indígenas que têm ensino superior, quantas escolas indígenas têm prédio próprio, quantas escolas indígenas não têm prédio próprio, quantas escolas indígenas dispõem de material didático específico, se a escola tem acesso à internet, se tem rede de computadores ligados à internet, então isso tudo está no censo. Se nós trabalharmos com o censo escolar, com o correto cadastramento das escolas indígenas, nós vamos ter um importante instrumento de planejamento, de diagnóstico e de planejamento para a nossa gestão. Quais programas têm que ser acessados para as escolas que apresentam tais e tais e tais indicadores. Então é muito importante para a gestão trabalhar no censo escolar, numa primeira parte garantindo que as escolas indígenas estejam corretamente cadastradas e não haja cadastramentos incorretos e também tomando o censo como base de diagnóstico educacional, diagnóstico situacional das escolas indígenas para um planejamento com vistas ao PAR, com vistas ao PDDE, com vistas... Quantas escolas, nós sabemos pelo censo, quantas escolas se constituem como unidades executoras, podendo receber recursos do PDDE. Então, quantas são? Quantos nós temos no nosso espaço de gestão? Como podemos nos mobilizar para aumentar o número dessas escolas, que são unidades gestoras, executoras e podem acessar os recursos do PDDE? Nós vamos ver mais adiante. Então, exercício de casa, estudar o censo, seu percurso anual e fazer com que as informações sobre as escolas indígenas sejam as mais corretas e aproximadas da realidade possível. Nós ainda não conseguimos isso. Uma perspectiva futura também que nós temos é fazer com que o censo das escolas tenha um link com os territórios etno-educacionais, que nós consigamos, no censo escolar, relacionar cada escola ao seu território etno-educacional. Um outro ponto importantíssimo para a gestão é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Magistério da Educação Básica. O Fundeb, que financia toda a educação básica em todas as etapas e modalidades, ele é formado de vários impostos estaduais e municipais que são redistribuídos para financiar, então, toda a educação básica. Uma portaria interministerial, Ministério da Educação e Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, define o valor aluno-ano para cada ente, para cada estado. Então, na verdade, nós temos 27 Fundebs que têm uma variação de acordo com a arrecadação. Então, é importante saber que, no mínimo, 60% desse fundo, ele deve ser usado para o pagamento dos professores em exercício docente. E, no máximo, 40% para o pagamento de outros profissionais da educação e fazer investimentos. Então, é importante aqui nós sabermos a gestão, saber como a execução, como a implementação do piso salarial dos professores está sendo implementado em sua base territorial para os professores indígenas. É muito importante associar o financiamento do Fundeb ao piso salarial dos professores para ver como ele está sendo implementado. Bom, a portaria interministerial também, MEC, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, deste ano, definiu 17 ponderações. São cálculos para 17 categorias que têm valores diferenciados do Fundeb. Os estudantes indígenas e quilombolas têm valores diferenciados. Corresponde a 20% maior do que o valor para o estudante urbano, das escolas urbanas, dos anos iniciais. É muito importante. Como é que garantimos esse recurso a maior? Maior 20% com relação ao valor do estudante urbano nos anos iniciais. Como garantimos isso? Por meio do cadastramento correto das escolas indígenas no censo escolar do INEP anual. Se a escola não estiver cadastrada, como uma escola indígena, não terá acesso a esse valor diferenciado. Os cálculos, reforçando isso que eu disse, os cálculos nos repasses do Fundeb para os estados e municípios, os cálculos são feitos a partir das matrículas informadas no censo escolar do ano anterior. Então, as matrículas informadas no censo escolar de 2014 vão servir de referência para o financiamento em 2015. É sempre o censo escolar do ano anterior. Bom, o que, qual é o foco para a gestão com relação ao Fundeb? O Fundeb é um fundo muito importante. Ele trouxe muitos avanços para a educação no Brasil, principalmente depois que ele abrangeu toda a educação básica. O que fica de sinalização importante para a gestão, que é o tema-chave do nosso curso? Bom, primeiro, é saber que o Fundeb está associado ao censo escolar. Então, mais atenção ao censo escolar, a maneira como as escolas indígenas aparecem no censo. E, a partir disso, é possível fazer estimativas de valores correspondentes aos estudantes indígenas com base nas matrículas informadas no censo escolar. No final de cada ano, em dezembro deste ano, sai uma portaria interministerial em que se informa qual o valor será praticado nos 27, nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, nessa portaria, no final do ano, já aparece o valor a ser usado, aplicado em 2015, e entre as 17 ponderações está lá, estudantes indígenas e quilombolas. Então, é possível fazer estimativas do Fundeb, que vai para o estado ou município, com que valores correspondem aos estudantes indígenas. É possível fazer essa estimativa no cálculo simples, número de estudantes da educação básica, vezes o valor do Fundeb naquele estado. Com isso, nós temos uma estimativa e podemos acompanhar esses repasses. É importante acompanhar os repasses do Fundeb. No final da nossa conversa, vocês vão receber vários endereços eletrônicos onde é possível acompanhar os repasses do Fundeb, seja para municípios, seja para os estados. E é muito importante para a gestão, mobilizar que os indígenas tenham assento no Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb. É obrigatório que todo município, todo estado tenha esse conselho funcionando. É esse conselho que fiscaliza a aplicação do Fundeb, que verifica a aplicação desses recursos. Então, é muito importante os gestores, as gestoras, os técnicos e técnicas dos sistemas de ensino se mobilizarem para que, como os indígenas tenham um coeficiente, uma ponderação específica no cálculo do Fundeb, eles participem desses conselhos de fiscalização e acompanhamento do Fundeb. Então, é muito importante essa mobilização para que eles possam estar acompanhando, aprendendo, acompanhando e exercendo controle social, que é muito importante. É muito importante para a gestão, mobilizar os indígenas, professores e lideranças para que tenham assento nos Conselhos de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb. Todos os municípios e os estados, dependendo da rede aonde está vinculada as escolas indígenas, mas todos os municípios e os estados têm os conselhos de acompanhamento e fiscalização do Fundeb. Como os estudantes indígenas formam uma ponderação específica na distribuição dos valores, é muito importante que eles participem, tenham assento nesses conselhos para acompanhar a aplicação desses recursos, conhecer como funciona esse sistema de financiamento. É muito importante para o controle social ter esse acesso. Então, é importante para a gestão fazer essa articulação de modo que garanta assento nos conselhos para os representantes indígenas. É muito importante para a gestão também acompanhar os repasses, o que é muito fácil, existem sítios, endereços eletrônicos em que é facílimo nós acompanharmos os repasses e informar os indígenas desses repasses para que exerçam o controle social. É muito importante isso para a gestão. Outro ponto importante que nós temos para a gestão é o plano de ações articuladas, o PAR, que foi criado a partir do decreto 6094 de 2007, que instituiu o plano de desenvolvimento da educação com as metas que compõem o compromisso todos para a educação. Trata-se de um mecanismo de assistência financeira do Ministério da Educação, assistência financeira e também técnica do Ministério da Educação às secretarias de educação. Ele parte de um diagnóstico, um diagnóstico da educação, e existem quatro dimensões, gestão educacional, formação dos profissionais da educação, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura e recursos pedagógicos. Então, feito o diagnóstico, a partir do diagnóstico, cada uma dessas dimensões tem ações que podem ser solicitadas pelas secretarias de educação para financiamento junto ao Ministério da Educação, o FNDE. O PAR, ele é pensado para um ciclo de quatro anos, ou seja, favorecendo um planejamento estratégico para a melhoria da situação educacional verificada no diagnóstico previamente feito. Então, o PAR, ele é organizado para um ciclo de quatro anos. Nós encerramos o ciclo 2011-2014 e ano que vem estará aberto o novo ciclo 2015 a 2018. Essas ações solicitadas pelas secretarias de educação, elas são analisadas em seu mérito pela coordenação, pela área técnica aqui do Ministério da Educação, ou seja, pela Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena, podem ser aprovadas, diligenciadas ou indeferidas. As ações aprovadas são apresentadas como bloco pela CECADI para o FNDE. Aí entra em ação a comissão técnica do FNDE e que vai analisar o conjunto das ações de cada índice federado e esse conjunto forma, então, um termo de compromisso entre secretarias e FNDE. Antes era um convênio, houve uma simplificação bastante significativa do ponto de vista gerencial. Hoje nós temos termos de compromisso entre secretarias de educação e FNDE. O par, ele está sendo reformulado, é importante nós avançarmos nisso para vocês. Não, o próximo vai falar. Bom, no plano de ações articuladas, nós temos uma ação, uma dimensão importante também, que é a infraestrutura. Aqui, contemplando construção, reforma e ampliação das escolas indígenas. Então, para a gestão, o que é importante fazer? Um diagnóstico claro da demanda. Qual é a demanda naquela base territorial, na base dos territórios? Qual é a demanda de infraestrutura? Nós temos ainda um número significativo de escolas indígenas sem prédio próprio. Usa-se um espaço comunitário, a casa do professor, a casa de uma liderança. Então, fazer um diagnóstico preciso da demanda. Acompanhamento do que foi pactuado entre a Secretaria de Educação Estadual Municipal e o FNDE. E acompanhar os desafios nessa ação. É uma ação fundamental, estratégica para a educação escolar indígena, onde nós encontramos ainda muitos desafios. Existe a questão da logística. Em toda a região norte e região centro-oeste, nós temos problemas sérios de logística. Áreas em terras indígenas acessadas por avião, por longos acessos fluviais. Somente no período de tempo, durante um ano, quando as águas estão cheias. Então, nós temos problemas sérios de logística, que tem que ser estudados e procuradas soluções para isso. Nós temos uma demanda de modelos arquitetônicos próprios. Muitas comunidades querem um modelo arquitetônico para as suas escolas que respeite suas concepções de edificação. Então, isso é outro ponto a ser estudado. E para que possamos superar uma baixa execução dos recursos destinados à infraestrutura das escolas indígenas. Juntando a questão da logística, principalmente, nós temos uma baixa execução desses recursos. Uma experiência a ser conhecida, que é muito importante, existem outras. Mas a mais ampla que nós conhecemos aqui no Ministério da Educação é a experiência da Secretaria de Estado da Educação do Acre, que acordou com os povos indígena, um modelo arquitetônico próprio, em que materiais do próprio território indígena, a mão de obra da comunidade, podem ajudar a superar questões de logística que são muito grandes no Estado do Acre. Então, é muito importante, o Estado do Acre constrói todas as escolas indígenas em modelos arquitetônicos próprios, tanto para a educação fundamental, quanto para o ensino médio. E isso proporciona uma agilidade na execução desses recursos. Nós temos atualmente 172 obras de escolas indígenas aprovadas, a partir da demanda apresentada pelas secretarias municipais e estaduais, aprovadas, mas nós temos uma atenção muito grande, especial, com relação a isso, porque sabemos que serão necessárias várias intervenções para que cheguemos à construção dessas escolas em tempo ave. Bom, então, o PAR ainda e a gestão. É importante dizer que as ações definidas no plano de ações articuladas, no PAR, elas estão todas vinculadas já aos territórios etno-educacionais, elas já compõem uma gestão etno-territorializada, independente de alguns estados não terem ainda, alguns municípios e alguns estados, não terem territórios criados. Mas já no PAR nós temos a vinculação de ações estratégicas já vinculadas aos territórios etno-educacionais. Para aquelas secretarias de educação, tanto estaduais quanto municipais, que já fazem parte de um território pactuado, de um território que tem um plano de ação, é muito importante, então, definir com clareza ações a partir dos planos de ação dos territórios. O plano de ação de cada território é o norte para a gestão. Então, no diálogo com o PAR, do financiamento do PAR, é muito importante ter o plano de ação que foi pactuado com os povos indígenas e os gestores para definir quais ações, o quantitativo, como vamos relacionar financiamento no âmbito do PAR com a execução do que ficou pactuado no plano de ação de cada território etno-educacional. É importante também, do ponto de vista do conteúdo, da formação de professores, dos materiais didáticos, da formação inicial e continuada, coordenar essas ações em termos de conteúdos de formação com as diretrizes curriculares nacionais da Educação Escolar Indígena de 2012, que é um documento bastante importante, que abrange a educação básica intercultural indígena como um todo, então, é muito importante referenciar esse planejamento num conhecimento profundo das diretrizes curriculares. É importante para a gestão haver essa articulação contínua com a equipe do PAR, cada secretaria municipal ou estadual tem uma equipe responsável pelo PAR, e a área técnica responsável pela Educação Escolar Indígena deve ter essa articulação constante com a equipe do PAR. O planejamento é para o ciclo de quatro anos, como nós já falamos, né? É muito importante acompanhar as operações de empenho e de pagamento do PAR, depois que elas são aprovadas pela CKD. Vão para o FNDE, elas, a partir da análise da comissão técnica do FNDE, elas recebem o empenho, é um aviso de que aquele dinheiro está assegurado para aquela ação e terá um pagamento. É muito importante o gestor acompanhar essas operações para agilizar a execução desses recursos. Nós ainda temos, vivemos muitas situações de morosidade na execução desses recursos. Então, nós teremos um novo ciclo do PAR, 2015-2018, e o PAR está em reformulação. Ele virá com novidades, o PAR para esse ciclo está sendo reformulado. E é importante adiantar para vocês que uma portaria do MEC, Secretaria Executiva nº 4, de 2014, já vincula as ações orçamentárias do Ministério da Educação ao novo Plano Nacional de Educação. Então, nós vamos ter um reflexo disso no PAR que está sendo reformulado. Então, as ações orçamentárias do Ministério da Educação para 2015 já estão vinculadas às metas do novo Plano Nacional de Educação. Legenda Adriana Zanotto